Olá, amigos do Facilite da Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje, eu, professora Fernanda Mara, venho até vocês para falar um pouquinho de um dos fatores patogênicos conhecido como vento na medicina chinesa. Você já ouviu falar de vento interno, vento externo? Não entendeu muito bem o que era? Esse vídeo é para você, estudante de acupuntura. Vem comigo! Muito bem, gente, hoje é um vídeo mais específico falando um pouquinho das teorias dos causadores de doença na medicina chinesa e a gente fala que um dos grandes causadores, um não, né, vamos falar dos causadores de doença, são os fatores patogênicos. O que são fatores patogênicos? Fatores patogênicos são fatores da natureza que podem causar algum tipo de desequilíbrio no teu organismo. Então, a gente tem vento, frio, umidade, calor, secura e fleuma. E hoje esse vídeo é dedicado ao vento, né, o que seria vento interno, vento externo? Você que é estudante de acupuntura deve ter ouvido falar que o resfriado é causado pelo vento interno, que o Parkinson é, desculpa, o resfriado é causado pelo vento externo e o Parkinson é causado pelo vento interno, mas o que é o vento? Então, vamos entender que vento, em medicina chinesa, é sinônimo de circulação desarmônica de Qi, que é energia, e de sangue. Quando você é invadido pelo vento ou quando o vento, ele é gerado dentro de você, o seu sangue e a sua energia começam a circular de forma irregular, de forma desarmônica. E com isso, os seus tecidos do seu corpo, os seus órgãos, as suas vísceras, não vão receber um aporte sanguíneo e nem tão pouco energético de forma adequada para poder manter o funcionamento saudável. E aí a gente divide o vento em dois tipos de vento, o vento interno e o vento externo. Então, vamos falar primeiro do vento externo. Vento externo, quando vem a palavra externo, junto com algum fator patogênico, significa que os seus órgãos internos estão íntegros, eles não foram afetados. Ele foi invadido por vento, mas isso ainda não entrou dentro lá no seu corpo, não está afetando o funcionamento de nenhum órgão. O vento é um fator patogênico que, em princípio, vai afetar o funcionamento do fígado, mas quando ele é externo, ele não afeta ninguém. Ele está afetando a parte externa. E o que é considerada a parte externa do seu organismo na medicina chinesa? É pele e o espaço entre a pele e os músculos, que a gente chama de espaço kou-li. É C-O-U espaço L-I. Maia, por favor, escreve kou-li para mim aí, por favor. O espaço kou-li, ele é o espaço onde circula a sua energia de defesa, conhecida como Wei-chi. Wei-chi escreve W-E-I espaço Q-I. Então, o Wei-chi, ou energia de defesa, que representa a sua imunidade. E aí a gente diz o seguinte, quando a sua imunidade está fraca, quando você não está se alimentando direito, você está muito intensado, está dormindo pouco, descansando pouco, não está praticando nenhuma atividade física, a sua imunidade cai. E quando a sua imunidade cai, os fatores patogênicos podem invadir o teu corpo. E, em princípio, o vento é o mais poderoso dos fatores patogênicos, porque ele pode se combinar ao frio, ele pode se combinar ao calor. Então, você tem vento frio, você tem vento quente, você tem vento úmido e você tem vento seco. E o vento é ali a porta de entrada da combinação com outros fatores patogênicos. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício mental aí. Imagina um lago, bem límpido, assim, não tem um vento no dia, não tem nada acontecendo no dia, e aí, de repente, você pega uma pedrinha e joga nesse lago. O que vai acontecer? Ondulações vão acontecer nesse lago. O que a gente está representando? O lago representa? O lago representa a sua Wei-chi. Então, que circula, a sua energia de defesa circula por toda a superfície do teu corpo de forma harmônica. Quando alguma coisa interfere na circulação, você abre o teu campo para ser invadido por fatores patogênicos. Então, a pedrinha que você jogou ali, gerou essa ondulação, essa ondulação é o lugar onde o fator patogênico vai entrar. Agora, você imagina esse mesmo lago, e você vai pegar bem na bordinha dele, você vai pegar um ventiladorzinho, e vai colocar ali na borda do lago. Vai fazer a mesma ondulação da pedra. Aquilo é o vento. Aquilo é o vento externo. Então, dormir de frente para um ventilador, ou para sair do ar-condicionado, sem proteção no corpo, sem uma camisa, sem uma coberta, eu posso ser invadido por vento externo? Pode, você pode ser invadido por vento externo, porque vai gerar ondulação na sua Wei-chi. Então, aquele negócio que a avó falava assim, Menino, você vai sair no vento, você vai ficar doente. A avó tinha razão? Gente, na maioria das vezes, a avó sempre tem razão. Escutem as avós. Sim, ela tinha razão, porque vai gerar uma turbulência na sua Wei-chi, e o fator patogênico pode entrar, se a sua imunidade estiver baixa. Você não vai ficar doente, se a sua imunidade estiver alta, tá gente? E aí, o que acontece? O vento externo, ele é capaz de produzir só duas coisas, só duas, viu estudante? Duas. Resfriado e torcicolo. Se você é um belo dia, acordou com o torcicolo, ser humano, isso significa que a sua Wei-chi, ela foi invadida por vento. Então, vai lá checar se você não dormiu com um ventilador virado pra você, se você não tá dormindo com um ar-condicionado virado pra você, se veste melhor pra dormir, se cobre melhor pra dormir, ou se você tá no seu trabalho, tem gente que trabalha, né, em ambientes que o... fica de costas pro ar, enfim. O vento externo, ele é só isso. Uma diminuição da sua imunidade, fez uma falha na sua Wei-chi, na sua energia de defesa, entrou vento, vento mesmo, quando você abre a janela, entra, e aí, causou uma turbulência na sua energia de defesa, e você vai ficar resfriado ou com torcicolo. Em resfriado, a gente conhece os sintomas, eu não tô com resfriado não, tá, gente? É porque os gatos tão tudo bagunçando aqui, subindo o perim, tá acostando no meu nariz, desculpa. Então, assim, o resfriado vai dar febre baixa, vai dar uma sensação de molezinha no corpo, uma coriza, uma tourezinha de garganta, nada muito severo, né? Resfriado não é gripe, e aqui no canal a gente tem um vídeo falando das diferenças entre a gripe e o resfriado. Agora, vamos falar do vento interno, que aí nós temos um problema, seres humanos, um problema razoavelmente grave. O vento interno, ele é a representação mais correta da turbulência no sangue e na energia, da circulação desarmônica da energia e do sangue. E quais são os principais sintomas do vento interno? O vento interno, ele é o maior gerador de doença neurológica no teu corpo. Então, tem Parkinson, paralisia facial, AVC, né? Ou derrame, como a gente chama popularmente. Então, assim, alguns textos falam do Alzheimer. Em geral, tudo que causa paralisia ou um movimento não controlado, que você não deseja, tá relacionado ao vento interno. Como é que eu checo se eu tenho vento interno? Mostra a sua língua do espelho, pessoal. Se a sua língua estiver com a ponta desviada pra qualquer um dos lados, isso significa que você tem vento interno. E o que gera o vento interno? Porque o vento externo, vocês já aprenderam, vem de fora. É externo, né? Mas aonde vem o vento interno? O vento interno, ele é gerado por uma disfunção da energia do teu fígado, que pode ser gerado em especial e na grande maioria das vezes pelo estresse emocional de longo período, e a má alimentação em especial com excesso de gorduras e com álcool. Então, se você tá consumindo muito álcool, se você está comendo muita gordura, muita fritura e tá se estressando muito e não tem um momento pra o que a gente chama de desopilar o fígado, né? Então, vai lá. Não tem um tempo pra meditar, pra dançar, pra praticar um esporte que você goste, pra assistir um Netflix, você é um candidato a ter vento interno e é um candidato a ter doenças neurológicas. E aí, gente, pra não deixar um vídeo sem dicas de pontos, porque eu sei que vocês adoram dicas de pontos, vou ensinar, então, dois pontos hoje, um pra vento externo e o outro pra vento interno. Então, um dos pontos mais usados pra remover o vento externo, portanto, pra diminuir o sintoma do torcicólico e os sintomas do resfriado, é o VB20. Maia, por favor, VB20 para os meus amigos do Facilitando Acupuntura. VB20, ele é um ponto que controla, que põe pra fora o vento externo, então, pra torcicolo e pra resfriado. E o ponto F3, aparecendo pra vocês aí, então, o F3, vai controlar, vai subjugar, olha que nome bonito, controlar o vento interno. Olhou de manhã a sua língua acupunturista, olhou de manhã, de tarde, de noite, a língua do seu paciente, apareceu desviada pro lado, o teu paciente está em risco de ter vento interno, de desenvolver movimentos não precisos, não adequados, não desejados ou paralisia. Remova o vento interno sempre, mesmo que a queixa do seu paciente, a queixa principal do seu paciente, não seja ligado ao vento interno. Tudo bem? Então, gente, paralisia facial, Parkinson, AVC, qualquer tipo que você tenha daqueles tremorzinhos de olhos, sabe, assim que a gente fica, é vento interno. Remova, porque ele é removido em curto prazo, não vai dar nenhum problema em você. Mas se você ficar guardando o vento interno aí dentro, circulando mal a sua energia e seu sangue, você pode ter problemas graves de saúde no futuro. Essa era a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e beijo pra vocês, inscrevam-se no canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho